Sempre trabalhei com área de alta tecnologia, por diversas razões, e viajei muito. Por exemplo, há 10 ou 15 anos atrás, se não me engano, 500 cidades, nem sei se a Grã-Bretanha tem isso tudo, tinham vigilância eletrônica nas cidades, para valer. Curitiba foi a primeira cidade da América Latina a ter um sistema de vigilância à distância, por razões de demagogia, de política, de inveja, isso foi sucateado. Quando nós assumimos a prefeitura, o Requião ganhou a eleição e eu fui para a Urbos, tentamos recompor o sistema, mas já era tarde. Para que esse sistema não seja, daqui a quatro anos, abandonado, eu acho extremamente importante que a modéstia seja colocada de lado e que se faça uma campanha permanente, intensiva, mostrando resultados, mostrando amplitude, efeitos, porque a delegacia é o embrião de uma coisa que pode ser muito maior. Há oito anos atrás, por exemplo, tinha um software em Curitiba que identificava de imediato se o carro era roubado ou não, estava com a documentação em ordem ou não, mas foi abandonado por causa de dúvidas esotéricas de quem decidia. Nós precisamos de segurança. A minha filha foi assaltada faz menos de um ano com a mão armada, levaram o carro dela. E ontem ainda eu estava ouvindo a história, né, amigos? Outro, eu fui chegar, fui até conversar com o comandante da PM, no tempo que o Pessuti era vice, e ele estava, assim, paralisado, dizendo, olha, nós fazemos mais de 700 homens esse ano. Quer dizer, a área de segurança, principalmente no Paraná, foi abandonada. E o Brasil perdeu oportunidades fantásticas. Quer dizer, corrigiu o contrato de Itaipu, colocando uma fábula de dinheiro na mão do Paraguai. Agora, as leis não foram corrigidas. Com a Bolívia, mesma coisa. Eu assisti a palestra do general Heleno, na PUC, onde ele disse, nós temos 24 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Como é que nós vamos policiar isso aí? Fora os 8 mil quilômetros de fronteiras marítimas. Então, nós vamos precisar de tecnologia inésima potência, até porque os nossos legisladores estão se e andando para a segurança do povo. O senhor falou um negócio de tecnologia, eu coloco também. E esse governo, pelo menos todos os discursos que eu tenho ouvido, inclusive da Celepar, que é o nosso órgão de gestores de tecnologia do Estado, Jackson, é no sentido de que nós vamos investir muito em tecnologia. Claro, para quem é da área, fica muito satisfeito. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, mas você tem certeza que não é só discurso? Não. Nós vamos investir. E está sendo feito. A tendência, e até para os projetos nossos, que nós apresentamos e foram aprovados, é que realmente venham esses recursos. Agora, tecnologia e segurança, constar, 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 fazer o quê? Nós queremos segurança, temos que investir. Queremos tecnologia, temos que investir, mas isso é investimento alto, é investimento pesado. Nessas visitas que fiz a São Paulo, visitei tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, para ver a infraestrutura de TI das duas polícias. Volto a falar, aquilo lá é outra realidade. Polícia Militar de São Paulo, só em área de tecnologia, nos anos de 2007 e 2008, eles investiram mais de 280 milhões de reais. Eu falei, eu acho que esse dinheiro, sei lá, talvez nos últimos oito anos, foi investido nas duas polícias nos oito anos de governo. É outra realidade, mas isso eles investiram só em tecnologia. Eles têm, em ativos tecnológicos, seja, recursos humanos e recursos tecnológicos, ultrapassa um bilhão de reais. Eu queria sair correndo, né? Se eu for embora daqui, eu vou fugir, eu nunca vi tanto investimento. Então, a infraestrutura que eles têm lá e que eles investiram, que foi montada, é um espetáculo. Se nós conseguíssemos investir, sei lá, um X disso daí, para nós aqui, nós conseguimos fazer esse aporte financeiro, e está sendo trabalhado por isso, nós vamos dar assim um salto de qualidade gigantesco. E o que eu vi muito interessante lá, nessa questão de país, eles fizeram uma integração entre governo, polícia militar, polícia civil, com guarda municipal e prefeitura das cidades, muito interessante. Por exemplo, o negócio parece banal. Polícia militar ou polícia civil vai atender um local, chega lá em determinado local, eles estão encaminhando para lá, via tablet, pelo sistema que eles têm lá, repassa, olha, nessa rua tem um terreno baldio, está juntando lixo. Eles já fazem informação e repassa para a prefeitura. A rua aqui está com asfalto, está com buraco, essa região aqui está com incidência, olha, mas está precisando de asfalto novo, está com problema aqui, não sei o quê. Então, houve uma integração, não apenas formal, mas tecnológica também. E essas informações são repassadas e são tudo mateado. É tecnologia trabalhando em pronto cidadão, só a polícia não resolve, tem que integrar.